Aos, para mim, foi assim, direto ali. Vou aportar a minha direita ao máximo, minha irmãs. Não está na forma de conversar. Virei assim. E sempre me parou com a e tem um milhão de mim na Guiné-São. Mas não estou falando assim, com a a minha conta, o marufala. Nunca mais se engana a chamar-se, não. Aos, que último me viás. A minha digno. A minha guia de Deus. Irmãs, vou no lugar que você tem. Vou de tudo, não vou mostrar a você. Vou de lugar. Vou de lugar. Vou de lugar. Vou de aqui, que eu vou. Vou de aqui, que eu vou. Vou de esse e quatro caminhos. Esse e quatro caminhos. Não é que eu matamos de uma roubina lá. Minha primeira foto que eu mostrei, minha foto nela. Foto que eu mostrei, segurança de essa manhã lá. para dizer assim que eu mostrei a minha foto, para dizer assim que eu falo com a e com o chino. Não tem falta nem metade. Não tem bilhão porque não tem amigos. Não faze. Não vem. Não vem. Vou de aqui direto, Max. Não vem. Não é dividir dinheiro nem metade. Não tem problema. Não tem problema. não tem problema. Reconhecer diretamente no governo. Desde que a equipe de humor vai entrar na cidade, filmagem nunca que falta. Filmagem nunca que falta. Carro que é binel. Dupla cabina branca que é binel. Marticula que é tele. Depois que é cambecei marticula, de opertado, assim me opina, não tem problema. Olha aí. Carro que é binel. Dupla cabina branca. Não vem. Marticula que é tele. G. B. Depois que é frontado, depois que todos os trabalhadores de minas de diamante, comerciantes de diamante, Roma, bata. A polícia e as andaméries, no lugar que morreu, no lugar que morreu, no lugar que está nela, para ir para quemelos. Está de lenta. Está de lenta diretamente. Está de lenta para quemelos. Está de lenta porque é se encumelou. É cercado. Depois que é cercado, ele vai cambiar o artículo que se é caro. É parado. No lugar que morreu, no lugar que morreu, no lugar que morreu, e ele vai chegar a pirri, Para todos, não é que se encumelou. Não é que se encumelou. A mim que é vir, é direto para ir encontrar. Está de lenta e salvo. Nada que tem. É para isso que é oi, é. Alguém como o senhor é oi, é oi, é oi. E oi, é 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 oi, para comprar um termo de café para eles, não está passando. Quem é que é esse level? Você é oi, é oi. Alguém entra na milha de diamantes, é o caminho que está passando, 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 é o caminho que está passando. Alguém chega na bulaña, se tem 100 grupos, se tem 200 grupos, cada quem tem um termo de café. Como se não vier, não é devido de dinheiro na cidade, e que é nas escolas, e que é na madraça, e que é nas mesquitas. Aos, se não contém a minha bondade, quem faz na cidade. Cusa, quem faz na cidade? Não é bem para ir contra você. Não vieram cada dia, só no mansinho, não dividem dinheiro na cidade. Nenome, ninguém que está falando de Tunkara, ninguém que está falando de Ibaka. Através de minha bondade, menino grande e tudo que o sim, está falando, meu nome, Ero, dinheiro da Europa, que é da Nenão, Ero, através de minha honestidade, minha, dividir dinheiro no país, e dentro de bulañas, da minas de diamante, e para trabalhadores, aumentar, para trabalhadores, se é dinheiro aumentado, para trabalho, que eu não faço por via, a mim, que tem que ter que ler. Mas, nós temos mil, nós temos burros, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, nós temos, todos lados, e pôs a vida na internet, que nem me deres, para ir, banheira assim, esquerda a ponta, tudo com o sim, tudo assim, o que é que não está fazendo, para ser família? Tudo assim, o que é que não está fazendo, para ser mais amés, para ser papéis? Os seus irmãos estão dentro, na escola, caderno, caneta e lápis, o que é que não está fazendo, é eterno mesmo. Porque, e colegas, e minha filha, a menina está sendo pena, a menina está sendo pena, porque a menina está sendo pena, viva a desculpa da cama, viva a DSP, viva a DSP, viva a Guiné-Bissau, viva a juventude, a Guiné-Bissau. Nhermans, nós estamos juntos, nós estamos juntos com a DSP, e nós estamos acompanhando com a DSP, nós estamos acompanhando com o nosso huracan, nós estamos acompanhando com, nós estamos acompanhando com, dizemos, seguindo a barri, Guiné-Bissau, nem que bom, cabaia na campanha, nem que o país, dizem, cabaia na campanha, huracan, bom, puxam urna, bom, 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 irmãos, bom, falam, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, povo de Guiné-Bissau, muito obrigado, diáspora, não agradecemos, não agradecemos para meus filhos, para Deus ser bandidos dentro de Guiné, para Deus ser traficantes de droga na Guiné, bom, obrigado, e isto é ocupado, e agora quem não está sentado direto, que vai preocupar, é uma tona de milha, é que vinha, então, já não tem 15 anos, é que o rapazinho, que se, como que Deus compõe, a mim, caco da tipo de pecador, quem que salta, é a Moura, e se forrontado na Moura, a mim, se não está com arma na minha sala, a gente tem que ir na cama na Moura, se não está na sala, não conta para já, na todo lado, no trinidade, quem que brinque, chega na minha denso, vou abrir sua porta, na minha sala, não é ratificado com arma, arma apresentada diretamente, na gandarma, e na polícia, e na comitê, e militares fazem seu trabalho, militares fazem seu trabalho, que que é merecível, é fácil, o governo fazem seu trabalho, que é demissão, esses que se me querem montado ali, é só de um dinheiro que sai na cidade, porque eu podia entrar na cidade, porque eu podia entrar na cidade, sem o que identificou a cabeça, ou sem o que tem a utilização de Estado, para entrar ali, e uma cidade mais segura, que tem dentro de Guiné-Conakry, e uma cidade mais protegida, de Guiné-Conakry, é como a lança aí na Conakry, na morte de minha filha, militares, porque ele mata na segurança de Conakry, e ele mata na segurança de que Conakry, rapazinho, vou nascer na poder, vou mandar a gente para matar, rapazinho, a mim que é na firmativa de Boca Lágua, a minha polícia que sai na detrás, que é na casa na detrás, e se uma bonita, manda-te para que te falasse, e que eu conheci droga nunca, mas umaru, é uma portezinha, traficante de droga, que é a culpa ideia, de que eu vou na portezinha, boa portezinha, traficante de droga, boa portezinha, que eu sei lá, terrorista, boa portezinha, vendedor de armas, que está na mão de, nações unidas, que está na mão de, América, e tudo polícia do mundo, tudo polícia, bom, obrigado, 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 Montelano, meu grande amigo, obrigado, minhas gêmeas, um senhor na Alemanha, um senhor na Inglaterra, obrigado, meu grandíssimo amigo, Baltazar, obrigado, para vós, tudo, obrigado, para todos os ativistas, quem que está a escrever, e quem que está, faz direito, bom, muito obrigado, meus irmãos, não agradeço vós, Deus não agradece, para vós, não pedi, Deus, para Deus, fui, para você, tudo, que você, dentro da Europa, para não tirar bandidos, lá dentro de Guiné-Bissau, para não governar o país, na democracia, transparente, e livre, e na rouba de sentimentos, de coração, para o povo de Guiné-Bissau, sentir pena do outro, e quem, como é que é bandidos, quem não faze reunião, na todo lado, como a KPP, se faze campanha, abertura de campanha, faze, bom, pega, trabalho em irmão, não só com o DSP, viva a DSP, viva o nosso huracan, viva a serpente, de nove cabeças, viva o Irã seco, de nove cabeças, viva a PRGC, de nebição, e de nós, de nebição, não é junta, não faz equico, não me sedento do país, Cabral, luta para Guiné, tudo filho de Guiné, luta para Guiné, então, assim, viva a democracia, viva a democracia, viva a democracia, viva no huracan, para Deus, abençoar o huracan, Deus, abençoar o huracan, muito obrigado, nem conta boas, mas histórias, nem bandidos que vivem, não se me duro, não terem na povo de Guiné-Conakry, paisseiros terroristas, ou alguma facilidade na Guiné-Conakry, e que eles escutam nada, que eles conhecidos, esse vídeo, e manda eles quebim, não quer ser contratação, de que uma pampa se direita, uma pampa lá, mas essa é a obrigação, para fazer uma direita, osso, bom obrigado, obrigado, meus irmãos, bom obrigado, valeu, Deus abençoar osso.